xaida 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 37 anos meu deus da onde é que ela é trindade e do pago que lugar é esse mano bilau bilau o nome do cara é bilau cansa city o nome do cara é bilau cara mano como que leva a sério o bilau a hora que ele falar alguma coisa e eu ri eu vou falar que o bilau me fez rir mano o dia que a gente for assistir ele tiver muito chato a gente vai falar eu nunca fiz um anjo de neve meu deus ai nossa gostei tenho 43 anos e essa é minha esposa xaida xaida e bilau sempre quis fazer isso do jeito que eu vi tantas vezes nos filmes será que o bilau tá com frio será que o bilau tá com frio tem neve né eu amo a neve ela é uma criança é uma coisa muito especial no bilal o nome dele talvez a primeira coisa que eu disse foi porque a sua cabeça é tão pequena a cabeça do bilau é pequeno depois que eu cheguei na américa foi aí que as pegadinhas começaram o bilal me enganou muito o bilau é trapaceiro você me levou pra uma casa velha meu deus sentindo confortável tem muita coisa pra consertar tem mesmo tem muita coisa pra consertar na sua atitude também o louco o louco foi só uma pegadinha tá bom tipo vamos supor se eu fosse um milionário e perdesse tudo amanhã você ainda ia querer ficar comigo eu tive que me adaptar muito para fazer parte do mundo do bilau você aceita a irmã xaida como sua mãe xaida que diferente o vestido de noiva dela é muito graças a lá pra mim a melhor parte de ser casada que você não se sente mais sozinha e não preciso mais gastar meu dinheiro com tanta frequência entendo eu tô amando a comida americana tô com fome acho que ainda tenho eu tenho uma jaqueta igual a deus aqui preta é muito rosada e crua é só pedir para deixar mais mal passada não não bem passada algumas pessoas comem mal passada ao ponto ao ponto pra bem e bem passada ela gosta de queimada não como é que é o ponto da carne pra vocês chat fala aí o ponto da carne pra mim no ponto mais pra mal passada gosto de sentir o sanguinho gosto dela mais molhadinha gosto de sentir o animal ainda pulsando assim o coração e tudo amor não tô gostando é né toma logo essa merda aí cala a boca você pediu ice tea ice tea sem açúcar como se tudo fosse seu por favor só um gole você nunca toma só um gole só um golinho nossa ela vai acabar com tudo quer ver se ela acabar com tudo ela vai ser babaca é tá vendo só aí tá voltando viu não voltou nada é saliva aí não ele tá com nojo da saliva da mulher eu não diria que eu tenho toque no entanto você tem toque não eu gosto das coisas do meu jeito é o que uma pessoa com toque fala a paixão dela pela língua humana calma lá como assim é eu tenho uma obsessão com língua precisa ser limpa e rosada e não pode ser a pastose branca mas esse é o básico né pelo amor de deus né quem gosta de ver a pessoa abrir a boca e ver aquela língua branca tô muito ansiosa pra ver como vai ser a vida em cansa city o que aconteceu entre entre a sua ex-mulher charida e eu ela ensinou que eu era uma golpista que eu queria tirar dinheiro do bilal nós não chegamos a um acordo em relação ao contrato pré-nupcial será que ela quer arrancar tudo do bilal é lógico que eu não quero ver você sofrendo mas você fica remoendo se ela arrancar tudo do bilal ela vai deixar o bilal pelado né mano não pode acontecer eu sempre vou incentivar que vocês duas se conheçam melhor talvez seja benéfico pra vocês duas se encontrarem só pra perdão pessoas da tv pessoas que estão assistindo na tv pessoas que estão na casa de alguém que está assistindo isso na tv não estamos vendo nada com conotação sexual ok o nome do cara é bilal toda vez que eu falar nossa como bilal tá grosso nossa como bilal é um babaca nossa como bilal tá bonito hoje eu tô me referindo a uma pessoa gente gente uma pessoa tá precisamos conversar sobre o que aconteceu eu diria que de um modo geral vocês são muito idiota mano no momento existe um abismo enorme entre a shaida e a minha ex-mulher a charida shaida e charida cara ele tem algum fetiche com mulher com o nome de cha porque eu quero que essa dinâmica seja suave shaida e charida poxa quem é que não quer paz quem é que quer o caos já viram aquele tiktok de uns meses atrás uma cafeteria que viralizou e o cara passa na frente puto porque depois que viralizou começou a vir um monte de adolescente chato gravar vídeo na cafeteria aí começou virou tipo uma escola cheio de gente gritando lá dentro e falando alto virou uma bagunça aí ele passa filmando assim na frente falando essas merda os adolescentes chatos do caralho acabaram com a minha cafeteria eu tô bem preocupado com o encontro com a minha ex-mulher se as duas não conseguirem deixar as diferenças de lado mostra vou tentar achar peraí eu não posso ter um clima tóxico pros meus filhos eu podia beber isso o dia todo o dia todo? uhum é isso que acontece quando vocês postam algo legal no tiktok aqui ó, tá lotado essa cafeteria aqui na Vila Mariana e sempre tinha uma quantidade normal de gente e é uma cafeteria muito boa que todo mundo aqui do bairro gosta e tal olha o que que aconteceu eu vi viralizar aqui no tiktok umas três vezes de gente vindo pra cá de gente dizendo que gostou que achou muito aconchegante e tudo mais aí agora tá insuportável porque o público tá totalmente diferente e não é um público que vai pra uma cafeteria pra poder tipo, relaxar na cafeteria realmente um grupo de adolescente que fica gritando no meio da cafeteria atrapalhando o descanso das pessoas que iam pra lá pra poder tipo, relaxar tomar um café e tal simplesmente pra poder tipo, postar vídeo no tiktok e não querendo ser hipócrita porque eu também vou pra lugares que são hypados no tiktok mas, nossa véi vocês tem que aprender a ir pra um local e ficar de boa pô, é chato né principalmente a cafeteria que você quer ir pra ficar tranquilo mano um monte de gente enchendo o saco gritando falando coisa, gravando mano a charrida insinuou que eu estou aqui com más intenções e que eu vim pra cá pra me apossar do que o Bilal tem mas eu não vou tirar a comida da boca dos filhos dela coisa boa né até porque seria muito errado né já pensou? a criança se comer e se tirar a comida do garfo eu tenho que saber não ia ser nem um pouco legal no meu ponto de vista ele precisa se proteger inclusive pelo bem das crianças ela vai querer se apossar do Bilal se apossar do que o Bilal tem o que o Bilal não tem né coitado do nosso amigo Bilal né a abordagem dela foi muito agressiva vocês no lugar dela também se apossariam do Bilal? por que tentar me intimidar? por que você está em vantagem? por ser uma mulher americana? isso não é certo respira amiga, respira meu Deus, parecia eu fazendo cena parecia eu fazendo cena na live calma amiga, volta calma ai que vou te ajudar depois daquele dia eu jurei que eu não vou deixar mais ninguém me intimidar nem tirar vantagem de mim nunca mais na minha vida amém amém amiga, amém que a paz esteja com você, tudo bem? tudo quem é essa louca ai? a ex? essa louca aqui é a ex? como é que estão as coisas? tudo bem clima bacana, legal né eu só estava querendo zelar pelo bem dele e pelos interesses dele é teu ex-marido porra, não se mete é teu ex-marido aquela vergonha dessa tua cara vai seguir tua vida pretende pedir desculpas? não vou pedir desculpas você foi bastante agressiva, demonstrou muita raiva hum, chayda ah, chayda chayda, chayda eu gritei com você você já chegou com as luvas de boxe nas mãos o louco eu não vou ficar aqui sentado ouvindo isso porque não foi o que eu fiz cara, custa falar tipo assim olha, não foi minha intenção sendo mal educada ou agressiva caso você tenha entendido dessa forma peço desculpas não foi assim que eu quis agir eu vou tentar trabalhar para que isso não aconteça de novo é tão difícil, vai morrer? reconhece que feriu meus sentimentos pede desculpas Isaac Kicks mandou 5 reais eu estava a ponto de banir você da minha casa tipo, ela não pode vir na minha casa e se comportar desse jeito abusivo ela pode banir? ela é moderadora? eu fiquei magoada e chateada sinceramente, eu não tava falando muito eu tava tentando me manter neutro deu pra perceber, meu querido é a pessoa que dorme ao meu lado na cama porra mano, aí tu tem que te fuder aí tu tem que passar um trabalho na tua vida o cara ficar em cima do muro entre a ex-mulher e a atual cara, o que diz respeito a ex-mulher é os filhos não é ex, mano ele deve satisfação e deve alguma coisa pros filhos não pra ex-mulher dele quando você foi na minha casa, você foi com raiva você não foi cordial, você não foi educada eu só quero que você reconheça isso isso não é verdade então vai te tomar no teu c... ô, mas que inferno, cara meu Deus, cara eu vim aqui, na verdade, pra esclarecer as coisas mas eu não vou pedir desculpas pra falar pra mim chega Bilala, é bom você baixar a bola dela porque senão a coisa vai ficar bem é melhor você baixar a bola dela bem rápido ela mandando no cara como se ele devesse alguma satisfação ainda cara, que cara... que cara otário, que cara banana ô Bilal o que é isso? o Bilal tá muxo? ele disse A CIDADE NO BRASIL